Se só para doar sim, é pra mim eu vou fazer Sempre um ano do ano, é pra passar Tá muito ouro Continua, Duda Continua, Duda Duda, eu quero Pede, eu tenho que passar Claro que a música é seria Isso não muda que você é melhor que você É mais alto que você É mais forte que você vai ser uma bicha Eu não quero pede Tudo eu quero pede Tudo eu quero Pode bater a mão Será que eu ensinjo, por favor, até perde o futebol Tchau